O estúdio ST vai chegando para o boxe. Voltando do Racing Team Ultra Veloz número 2. O Galápagos também está fora do seu lugar. 1.300 metros. Chegou o Ultra Veloz, só falta ele. Vamos à partida, hein? Estão todos colocados. Tudo pronto para a partida. Atenção. Dada a partida para o segundo páreo do programa. Angus tomou a ponta, vai livrando o meio-corpo. Lá por fora, First Champion, tomou a segunda colocação. Avança para cima do ponteiro, toma a ponta. Alivrando o meio-corpo, um corpo inteiro. Abtur, lá por fora, passou para o segundo. Recolhido do Angus em terceiro. Em quarto a meio-corpo, Lala avança, tenta terceiro. Penúltimo, Galápagos na última colocação. Ultra Veloz, eles passaram pelos 900 metros finais. Ponteiro, First Champion, ele mantém um corpo de vantagem. Lá por fora, de orelhas murchas. Número 7, Abtur, segundo o Angus terceiro. Em quarto, lá por fora, próximo, Lala. Em quinto, vai Galápagos. Ultra Veloz, vai na sexta colocação. Antorna na curva de chegada. Entram pela reta, venal a 600. Do vencedor, avança, Abtur. First Champion tem meio-corpo de vantagem. O Abtur avança por fora e lá por dentro, Angus. Na luta pela segunda colocação, First Champion, ponteia. O Angus tenta avançar lá por dentro. Vai tentar uma passagem. E tem ação. Avança o Angus lá por dentro. Vem se juntar na luta pela primeira colocação. First Champion tem pequena vantagem. O Angus avança lá por dentro. Traz ação, Pedro Lima. Aí sacando cabeça e pescoço de vantagem. Avança a capa por fora, o Lala. O Lala vem embalado. Tomou a terceira colocação. Avança por fora, tenta a segunda. Na ponta, Angus. Antem dois corpos de vantagem. O Lala, capa por fora. Passou para a segunda, Abtur. Terceiro, firme na ponta, Angus. Cruza uma faz de avinal. Angus. O Lala, Abtur. Ultra Veloz. First Champion e Galápagos. Foi esta ordem do segundo páreo que acaba de ser disputado. No hipódromo da Gávea, anunciamos um Angus.